Vamos analisar o Bitcoin no curto e médio prazo, falar aqui sobre o DXY e SP500 e também comentar aqui sobre esse gráfico do Bitcoin. Tem muita gente comentando aqui que possivelmente essa região que a gente está aqui seria bem similar ao que a gente viu lá em abril de 2019. Será? Então vou comentar sobre tudo isso para vocês. Vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando mais tempo, já deixa aquele like para apoiar, extremamente importante. Se inscreva se você não está inscrito e também participe das comunidades, todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo, galera. Então vamos lá, vamos começar aqui olhando o Bitcoin no curto prazo, só para mostrar para vocês. Também tem a parte final do vídeo aqui que eu quero mostrar sobre o DXY e SP500. E momento aqui atual do Bitcoin, será que a gente realmente vai ter mais upside aqui, realmente um ponto extremamente importante de ficar atento. Tem muita gente aqui bastante otimista, então eu vou botar aqui um pouco de realidade aqui nessa visão. Porque realmente o Bitcoin está numa região que depois do topo que o Bitcoin fez, ele simplesmente está num ponto já que praticamente aqui há cerca de 460 dias. Também desse último topo que o Bitcoin fez aqui, a gente está aqui agora numa zona de 440 dias. Então o Bitcoin está próximo de fazer mais uma pernada de alta. Então eu vou comentar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. Então fica até o final aí, já deixa o like que é bastante importante. Então pessoal, no curto prazo aqui para o Bitcoin, não estou achando as coisas muito boas não, tá? Por alguns motivos aqui, caras, tá? No curtíssimo prazo o Bitcoin sim tem um espaço aqui para subir um pouco mais. A SP500 está numa região aqui agora de suporte, né? A gente pode ver aqui testando o topo anterior. DXY está numa região de resistência aqui agora, nesse momento. Então no curtíssimo prazo o Bitcoin tem sim um espaço aqui, um upside na minha opinião. Mas, caras, na minha opinião, aqui o DXY encontrou aqui, tá? Um fundo, na minha opinião, tá? Pra mim, a minha expectativa é que veio o DXY voltar a subir. Então, mesmo que a gente tenha correção aqui no DXY, né? Que isso possa, pode acontecer. O DXY fazer essa correção aqui, a gente vai sim, em algum momento aqui, voltar a subir. Essa aqui é a minha expectativa em relação ao DXY, tá? É o que eu estou esperando aí. Vamos ver se a análise realmente sai correta. O SP500 aqui, estou achando difícil de conseguir romper essa região dos 4.200 pontos, tá? Mas vamos dar uma olhada. A minha expectativa é que a SP500 não consegui fechar aqui, que é um dos importantes acima dessa região dos 4.200 pontos. Na minha opinião, aqui o DXY vai mostrar realmente se isso aqui pode acontecer, tá? Acho que tem grandes chances aqui de formar uma região aqui de topo nessa região aqui da SP500. Então no curto prazo, aqui no curtíssimo prazo, o Bitcoin tem um espaço aqui pra mover, tá? Olhando aqui o gráfico de novo, tá, caras? Mas na minha opinião aqui seria a região de Fibonacci, tá, que eu estou de olho aqui agora. Nesse topo aqui até esse fundo, olhando aqui a região aqui de 3.200, seria a região de 23.270 dólares o Bitcoin testar próximo dessas zonas aqui. Inclusive ali no grupo VIP aqui do Discord, eu postei as regiões aqui do High Block, tá? E tem liquidez nessa região dos 23.250 dólares também aqui no curto prazo, 12 horas, tá bom? Então, pessoal, aqui na minha opinião o Bitcoin está com certa dificuldade e ainda com os indicadores de ressentimento piorando aqui, tá? A gente está vendo aqui agora o Bitcoin com o long chart ratio aqui subindo bastante, com o open interest também subindo, tá? Então um ponto de atenção. Então, pra mim aqui, galera, tem que tomar cuidado que isso aqui é o sentimento de uma boa piorada, pelo menos aqui no curto prazo. Isso mostra que a gente pode ter, acabar escorregando aqui pro Bitcoin. E se a gente escorregar aqui, qual que é o que eu estou de olho aqui agora, né? A gente pode formar aqui um topo duplo pro Bitcoin nessa região aí, tá? Então esse movimento aqui agora, ó, basicamente esse movimento aqui, né? Testamos essa zona aqui dos 23 mil, quase 24 mil dólares. Tivemos uma correção aqui pra essa região próxima dos 22.600. Mais um pump nessa zona aqui e estamos aqui testando de novo essa região, tá? Então a gente pode formar aqui um topo duplo pro Bitcoin caso a gente perder essa zona aqui dos 22.600 dólares. A gente vai estar caracterizando aqui o topo duplo, tá? Então pra mim, aqui quem quiser entrar em short, na minha opinião, pro Bitcoin aqui, um short mais, digamos, mais conservador, é esperar perder essa região dos 22.600, aqui com possível reteste nessas regiões de resistência. A gente pode ter esse topo duplo com um alvo que seria basicamente nessa região aqui, ó. Seria um alvo, perdendo essa região, seria basicamente pro Bitcoin testar aqui a região dos 21.200 dólares, tá? Esse seria o alvo aqui desse topo duplo, obviamente com alguns alvos anteriores, né? Então, galera, pra short Bitcoin seria essa aqui, seria o setup mais ou menos que eu estou de olho aqui agora, né? Com o sentimento piorando. Quem quiser aqui buscar short pro Bitcoin aqui, eu acho que também em regiões de Fibonacci, a gente pode começar a avaliar de buscar aqui, realizar vendas aqui nessas regiões de Fibonacci que eu comentei pra você, tá? Eu acho que aqui a região dos 23.250 pode ser uma região interessante aqui, que inclusive é a última resistência que a gente tem do BPVR, que tem muita negociação nessa zona, tá bom? Porque eu estou acreditando que o XY vai continuar essa subida aí, tá, galera? Vai continuar essa subida aí, a gente tem um espaço, a gente tem um espaço pra corrigir ainda aí no semanal, né? Então a gente corrigiu muito pouco aqui, praticamente nada, né? E também, na minha opinião, a chance maior do Bitcoin é testar essa zona do BPVR, que é a região aqui dos 22.160 até essa zona aqui próxima dos 21.200 dólares. Acho que bem chance grande de a gente voltar a testar essa região aqui dos 21.170 dólares pro Bitcoin, tá? Eu estou de olho aqui agora, faria muito sentido o Bitcoin voltar a testar essas regiões do CPR mensal pra depois tomar uma decisão, né? Pra ver qual caminho o Bitcoin vai tomar. Será que a gente vai então, de fato, buscar essa região aqui, que inclusive é um suporte lá em tempos gráficos aí, a gente pode pôr uma olhada no diário semanal, pra depois voltar a testar essas regiões mais acima, a região dos 25.000 dólares, que tem muita liquidez nessa região, tá? Então, se o Bitcoin voltar pra cá, a gente vai poder avaliar essa possibilidade de voltar pra região dos 25.000 dólares. Por enquanto, eu estou no curto prazo aqui. Curto prazo, lá no curtíssimo prazo, no curto prazo, que é a minha expectativa de o Bitcoin acabar perdendo essa região aqui, tá, pessoal? Que eu estou de olho. A não ser que o XY, as pequenas aqui, volte aí a subir muito forte. Não estou acreditando tanto nisso, não, tá bom? Então, a minha expectativa é voltar pra essa casa aqui, próxima aí dos 21.200 dólares, né? Com certeza, alvos aqui seria a região dos 22.200 dólares. Aqui também a região dos 21.600, 21.800, e também a região aqui dos 21.200 dólares, tá? Então, eu vou estar interessado aqui, eu estou avaliando aqui de entrar em posição de venda aqui nessas regiões de Fibonacci, tá? É o que eu estou aqui tentando fazer. E vou atualizar aqui os membros do canal aqui, quem for membro do canal e também VIP, aí onde eu vou estar, então, realizando essas ordens aqui, tá bom? É a minha visão, pelo menos aqui agora, nesse momento, do Bitcoin. Vou acompanhar aqui o DXY, ver se a gente vai conseguir ter força aqui, né? Mas a gente pode sim, com uma correção do DXY, ter esse pump do Bitcoin pra essas zonas de Fibonacci, tá? E depois o DXY voltando a subir aqui. É o que eu estou esperando aí pro mercado, tá, pessoal? Não estou muito otimista aí com a SP500 de forma nenhuma. Então, comentando aqui um pouco sobre esse momento do Bitcoin, né? Que tá todo mundo falando aqui agora que essa região que o Bitcoin tá aqui, né, de março de 2019, é similar ao que a gente tá aqui agora, nessa região aqui agora em janeiro, aqui em fevereiro de 2023. Será que a gente vai voltar a subir aqui, buscar as zonas aqui de 35 mil dólares pra cima, né? Ou seja, acabar testando a região de Fibonacci, inclusive aqui, você deve pegar desse topo aqui, ó, até esse fundo. Voltar a testar a região dos 40 mil dólares. Será que é possível o Bitcoin fazer isso? Como ele fez aqui, ó. Nessa região, ele acabou desse topo, ele buscou testar a região aqui, ó, de 618, né? Deixa eu arrumar esse gráfico aqui, que na verdade está em escala logaritma. Vou tirar esse aqui, o... Vou ter o... Aqui o... Fibonacci está em escala logaritma. Vou tirar aqui, ó. Ele foi buscar aqui a região de 618 aqui, né? No... Retração Fibonacci, desculpa. Então, o que será que ele poderia pegar aqui, ó, as zonas aqui dos 40 mil dólares pra cima, aqui até a região dos 47 mil dólares nesse momento, pessoal? Essa é a pergunta aí que tem muita gente falando, muita gente otimista aí falando sobre isso, tá? Mas o que eu quero lembrar pra vocês é que o Bitcoin, ele... Como ele é uma antítese do dólar, ele segue muito ao contrário do que o dólar está fazendo, tá? Esse é um ponto importante. Então, eu quero mostrar pra você aqui nessa análise, né? O que o Bitcoin está fazendo aqui, o que aconteceu com o DXY nessa época aqui em março de 2019 e o que o DXY está fazendo aqui agora em fevereiro de 2023 pra gente poder ter uma noção se é a mesma situação que a gente teve aqui em ambos os períodos, tá? Então, vamos olhar aqui o DXY. Aqui, olhando o DXY lá em abril de 2019, vou puxar aqui o gráfico semanal pra facilitar pra gente aqui, ó. Em abril de 2019, o DXY estava aqui nessa região aqui, ó, tá? Nessa zona aqui do DXY, tá? Inclusive aqui fazendo algumas divergências aqui bearish, né? Então, o DXY tinha o potencial de corrigir nessa região de 2019. Ele já tinha feito uma correção, a gente fez o topo do Bitcoin lá em janeiro de 2018, né? Então, o Bitcoin atingiu a casa lá próxima de 19 mil dólares, 9.600. Foi exatamente aqui, ó. E o DXY estava numa região de suporte, né? Ou seja, a chance de ele voltar a subir era muito grande. Então, por isso que o mercado, o Bitcoin acabou fazendo esse topo nessa região de 2018, tá? Então, o DXY voltou a subir. E a gente entrou no bear market do Bitcoin, certo? Aqui, o DXY estava numa região de resistência. Aqui, volume de negociação, aqui, né? Não, volume não. Uma região interessante pro DXY aqui nessa zona. Inclusive aqui, região de 618, né? Que eu costumo mostrar pra vocês aqui, ó. O DXY estava na região de 618, resistência. E grande chance de acabar fazendo o fundo mais baixo aqui, né? Acabar corrigindo, que depois acabou acontecendo, né? A gente teve aqui o Covid, teve uma confusão aqui. O Bitcoin acabou tendo muita volatilidade nessa zona. E com divergências aqui no RSI. Então, o DXY, a visão aqui do mercado em relação ao DXY, é ver o DXY aqui fazendo esse movimento aqui, ó. Buscar essas zonas aqui e acabar caindo mais, tá? Essa aqui era a visão do mercado. Bem diferente do que a gente tem hoje em dia. O DXY aqui estava numa região de resistência, né? Por isso que o mercado lá em abril de 2019, ele acabou tendo esse pump pro Bitcoin. A divergência aqui no RSI, no semanal, inclusive, com o DXY fazendo uma deriva aqui nessa zona. Então, pra mim, fazia sentido o Bitcoin voltar a subir pra patamares lá, buscar regiões de Fibonacci, né? Tem um pump ali pra aquelas zonas, tá? Agora, o que acontece aqui nessa região? O DXY não está numa região de resistência. Ele está em uma região de suporte. É completamente diferente. Como o DXY tem essa correlação negativa com o Bitcoin, a minha expectativa é ver o DXY voltar a subir. Se ele volta a subir, a chance do Bitcoin vou continuar essa subida, na minha opinião. Ela é muito fraca, tá? Então, eu acho que a chance maior pro Bitcoin é ele ter aí resistência nessa zona dos 23 até a região dos 25 mil dólares. Não conseguir romper essa zona e continuar essa queda. Essa é a minha visão pro mercado, tá? Comente aí abaixo se você concorda aqui sobre essa análise. Faz sentido pra você, tá? Se você gostou da análise, já deixa aquele like aí pra apoiar. Extremamente importante, tá? Mas a minha visão pro DXY é essa. Ele voltar a subir aqui agora e o Bitcoin continuar essa queda, tá? E além do mais, pessoal, a gente tem um risco aí de recessão muito maior, né? O risco de recessão é muito maior do que não termos uma recessão, tá bom? Então, esse é outro fator que não estava lá sendo considerado lá em 2019, tá bom? Então, pra mim, você não pode comparar esse gráfico aqui de 2019 com o gráfico aqui atual de 2023. Pra mim, a situação do DXY, a situação do macro aí é muito diferente, tá? Eu acho que sim, a chance maior é a gente acabar perdendo esse fundo aqui da região dos 15 mil dólares. É o que eu estou acreditando aí, tá bom? De novo, não quero ser aqui cavaleiro do apocalipse. Estou trazendo pra vocês mais uma análise. Se você não concorda com a minha análise, por favor, comente abaixo por que você não concorda. Se você concorda, comente também abaixo aí pra saber qual opinião de você, se faz sentido ou não. Porque a ideia também é poder... Eu gosto de ler os comentários e saber o que vocês estão achando aí, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Não se esqueça, se você quiser concorrer essa semana aqui a 200 dólares aqui pra operar na PrimeXBT, eu vou deixar... Comente aqui abaixo também, tá? Vou tentar achar um sistema aqui pra poder, no caso, sortear aqui os melhores comentários que são mais frequentes aqui do canal, tá? Então, comente aqui abaixo se você está achando. E se você quiser operar na PrimeXBT, você pode, inclusive, shortar aqui ou fazer long na SP500, tá? Tem índices, commodities bem interessante aqui. Inclusive, pessoas aqui do canal fazendo... Membros aqui do canal, né? Do grupo VIP. Fazendo, trabalhando Forex aqui na PrimeXBT. Você pode também, inclusive, operar Forex usando essa margem em Bitcoin, tá bom? Então, o link aqui abaixo na descrição pra você operar na corretora. Qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo também aqui pelo Telegram ou então pelo... Pelo Discord, se você for VIP. Se você estiver operando na PrimeXBT, com certeza você vai poder se tornar VIP do canal. Basta mandar mensagem lá no Discord que eu posso ajudar você, tá bom? Então, caras, basicamente o que eu tenho pra vocês em relação ao Bitcoin é isso, tá? Eu não estou muito animado. Ah, só pra fechar aqui o vídeo. Quais são as zonas que eu estou interessado aqui pra poder avaliar aqui, então, né? Regiões que eu estou interessado em suporte pro Bitcoin. Primeira região de suporte aqui, a fechamento semanal, é a região dos 21.800 dólares. Segunda região de suporte é a região aqui próxima dos 21.000 dólares que a gente também tem fechamento semanal do Bitcoin, tá? Então, pra mim, essa zona aqui dos 21.200, se a gente quiser entrar em long pro Bitcoin nessas zonas, tem que botar um stop aqui abaixo, na minha opinião, dos 21.000 dólares que a gente tem suporte pro Bitcoin nessas zonas aí, tá, pessoal? Mas eu vou comentar mais adiante quando o Bitcoin chegar lá, tá bom? Mas são zonas que a gente pode avaliar de ou realizar shorts ou começar a avaliar aqui de se posicionar em longs aqui, porque a gente pode, sim, ainda buscar a região dos 25.000 dólares, tá? Isso aqui está aberto aqui ainda pro Bitcoin, a gente fazer aqui, buscou essa região, retestar essa linha aqui que a gente acabou rompendo, né, no gráfico logaritmo e depois fazer mais uma armadilha aqui nessa região dos 25.000 dólares também. Pra mim, está aberto, tá? Isso que eu estou de olho aqui agora pro Bitcoin no curto e médio prazo. Então, se você gostou, não esqueça aí de deixar aquele like pra apoiar e a gente se vê aí mais tarde ou amanhã pra mais uma análise do Bitcoin. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri